Como vai ser? É que eu vou estar na correria um pouquinho amanhã à tarde e depois na sexta-feira também. Não, mas a neve vai lançar de noite. Mas vamos ver. Vamos ver, né? Falando em neve, a gente logo pega o mapa do café que já tem neve. É verdade, né? Já estava todo de Natal, nem vi que tinha mudado. É. Vou com um jacal que é o filho jacal. Vixe, eu acho que eu vou de E-Kill, hein? Joga junto com a Docaeb, mano. Fica junto com ela. Quando ela colocar o... Ih, vai tocar, será? Ih, eu acho que vai. É legal você fazer. O que você faz, ó. Ele ativa o celular, né? Aí, pra desligar o celular, aí você consegue ver no detector, mano. Aí você esbarra o pessoal, mano. O celular. Ó da hora o combo. Vou ver se eu sei jogar ainda. Eu também, né? Se eu só ando, vou enxergar. Vou ver o que que tá dando isso. Cozinha, hein? Ixi, lá embaixo. Eu subi no Japão. Ah, não faz isso não, mouse. Aí, eu falei, ó. Isso que é o complicado. E tem... Tem vigio. Tem multis, tem vigio, Cap'n. Ó o cara, tá tentando armar o plano ali no... No coisinho. Pia, só você esticar um pouquinho pra frente, aí você sobe. Mano, o negócio do... O titelar pegou lá fora. Que feliz. Super sinal. O outro me cegou. O que que é isso? O que que é isso? É, quebra ali do lado que tá reforçado. E o cara derrindo stress? Tem gente em cima, hein? Tem. Vigio. Tem que caçar esse cabra. Vigio que tá de 12, hein? Destrói aí, tu acha... Vai dar de frente e vigio, hein, mano. Eu não tô vendo as pegadas dele aqui. Tá mais pra dentro. Trinaria. Tá mais pra ir. Não, não tem pegada. Então não, pra esquerda, eu acho. Não, é descendo. Deixa eu melhorar as pegadas aqui. Já era. Já era. Eu fui caçar o cara e... Não deu certo. É, tá bom. É, tá bom. Vai, ele aqui. Vou jogar do quê? Vou jogar do quê? Vixi, não sei qual eu vou. Eu me desmiro que eu não sei mais jogar, hein. Vou jogar de walk. Walk é bom. Você precisa treinar onde colocar a câmera. Tem algumas câmeras que é boas de colocar. Você decora um pouquinho, isso é só um ponto dos legais. Tem que decorar o mapa. É. Não, pra quem eu chamar esse decoro, não. Tem uns pontinhos que são interessantes. Não reforcei ela. Deixa tu abrir aqui, nem que for assim não. Deixa eu ver aqui, nem que for assim não. E... Eu acho que eu ia colocar a mesa no outro. Eu vou dar aleatório para mim ser a sorte A malta ajuda mano O que você vê? Aí, Deus. Deixa eu ver essas câmeras aqui, mano. Tem uma câmera lá do lado de fora, mano. Eita, tem uma câmera normal que tá pegando dois caras, hein. Ah, filha da mãe. Mas essa aqui tá boa. Enfim! Muito bem, cara! Eu tô levando um dano. Ele tem um dano. Ele tem um dano. Morri. Porque eu não morri. Finalmente... Que desce. Você vai ter um 0 e... Tem um dano. Não tem um dano. Você vai ter um dano. Nossa, seu mochilinho, hein? Eu tô falando que eu não escutei o som dele. Eu pensei que o cara tava estolando a janela do meu lado e não tava. De vez em quando o headset buga a nós. Se meu headset mesmo, eu não entendo que lado tá vindo o som. Deixa um pouco bugado, complica um pouco as coisas. Ah, não morreu, mano. O ferro, filha da mãe, mano. Mano, o Tether tá aí atrás, mano. Tá miadaço. Ah, ela já matou. Ela matou o que? Ah, que ferro, filha da mãe. Eu coloquei as câmaras todas nos acessos, mano. Ah, morreu. Morreu. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Tá bom, né? A gente não tá bem, mas não tá ruim. O FK-NC joga bem. É. O ruim, é igual eu falei. O ruim aqui, o meu mousepad é por causa disso. O laser, eu chego no verde, o mouse não responde, mano. Porque eu comprei um da Multilaser. Os mouses da Multilaser já... Já, como que é? Já sincroniza mais, sabe? Não, o meu problema é o laser. Esse laser não é pra esse mousepad aqui. Aí eu vou ver se eu compro um da Red Dragon, que é todo pretão. Só tem a bordinha vermelha. Aí vai reconhecer melhor. E... Eu quero comprar um... Um da Multilaser, sabe? Um enorme. Esqueci o nome do mouse lá. Mousepad. Mas é um enorme lá. Grandão, velho. Eu vou te achar o maior da hora. É, cozinha, cozinha. O maior da hora. O maior da hora. O container já foi localizado. Acho que eu vou deixar o meu drone aqui em cima. Eu deixei um dinheiro estratégico. Não, deixa aqui a surpresa. O meu tá bem no corredor. Eu acho que eu vou pular aqui. O que me achou? O que me achou? Não achou. Tá procurando. Vou sair do Team Stain no cano. Do que se me achou? Cadê de atrasa. O que você jogou? É só que eu me acarrei. Não dá no watch pra não fazer barulho, né? Esses mapas, ele atualizou, né? Tem ninguém aqui em cima. Acho que eles se trancaram tudo lá dentro, hein, mano? Realmente. Ó, já achei um cara. É engraçado, já tem as daninhas nele de burro. Ih, minha charge, minha charge, socorro. Socorro! Pega, pô! Isso, velho. Ó, peri, abaixa ele do buraco do drone. Tinha cara lá. Boa! Esse é o cara do drone. Boa! Boa! Boa time! Time bom, time good. Oxi, a outra tá deitada ali, mano, doideira. Doido, olha. Deitada ali esperando o quê? A morte do bezerro. Mano, vou ver se eu melhoro mais as câmeras da Valkyria, mano. Vamos ver que posição vai ficar. É que eu esqueci os pontos de câmera desse mapa que eu jogava. Ficava oculto. Esse mapa aqui não dá pra pegar Valkyria. Conheço muito bem. Mas ela eu pego e tô de boa. Deixa eu lembrar um ponto de câmera. Tem um ponto de câmera do... Opa! Eu acho que o ponto de câmera é aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Beleza. Jogaria eu no outro prédio, se conseguir. Vou jogar bem longe, hein. Opa! Tem um Eggman também. Do lado do... do meu... do meu negócio. Aqui. Deixa eu ver se eu jogo a minha do lado de fora, que já tá dando tempo. Depois eles colocam uma aqui, ó. Na escada. Na escada. Fica bom. Eu vou ficar nem fora. Forra não, do lado de baixo aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que melhor eu ficar em baixo, hein. Pensa melhor esse bem focado. Pô! Minha câmera acertei, hein. E eu aterrando o caminho. Deixa eu ver. Se eu pegar o rapel, eu pego o Eggman. Sai, vai. Deixa eu ver todos aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É fácil. Minha câmera acertei! É muito loco! Minha câmera acertei! Pegou o cara que tava na janela aqui? Peguei um do que tava no rapel. Ai, então era o que tava aqui. Tá dentro, hein? Tá. Não, tá do lado de fora. Ó, vamos marcar ele, ó. Marquei, marquei. Lá embaixo. Isso, ela foi rushar junto comigo. Ó o capo, vai entrar em rádio. Ó lá o capo. Boa. Nossa, eu sendo carregado, mochilinha. Deu pra jogar bem, mano. A volta. Quantos que eu fiz? Cinco e uma assistência. É, mano, fui bem. Vai vendo. Ó, também fui bem. Tá louco, mano. Deixa o seu like aí, pessoal. Esse vídeo aí vai pro canal, hein? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.